Bota o copo pra cima, bota o copo pra cima e faz um brinde Faz um brinde Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, o juiz quer liberar Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, o juiz quer liberar E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A galera tá no tempo, tá pedindo E elas bebem a gente, elas bebem a gente A movinha tá no tempo, tá pedindo Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar E o que tem pra hoje, fala pra mim bem alto, diz aí E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A galera tá no tempo, tá pedindo E elas bebem a gente, elas bebem a gente E a novinha tá no tempo, tá pedindo E o que tem pra hoje é festa, open bar Essa parte que eu gosto Tá bom, 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 bom Tá bom, bom, bom Tão vim Tá bom, bom, bom Mais um sucesso Esse swing é confundido É de tag, terpentei Pra relembrar de novo o nós vai se bater Pra tomar um mais no paredão Com a playlist que só rola pagodão Desce o gelo pras novinhas Chama, 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 chama Chama, 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 nós tampa e derrama É lama, é lama É lama, é lama É tampa e derrama É lama, é lama É lama, é lama É lama, é lama Só vem, só vem com vocês Chama